Lembro que o globo rodou, de tanta elada bota, a mesma bota te pisou Passou, curte debochador, perfume exalador, de tanto olhar pro lado, sai de torce e colo Jet terapia da bancarus, cria matilha de lobo, não atende bolão Doce, ironia, tenta derrubar, mas quando cê me vê sua cara vai no chão Dá um salve no Caio Páscoa, hoje vai ser no sapato, a confraternização dos mais drag chavos E as gatona de salto alto vem rebolando, o rabo não reclama que tá pago e se peita pago de novo Dá um salve no Caio Páscoa, hoje vai ser no sapato, a confraternização dos drag mais chavos E as gatona de salto alto vem rebolando, o rabo não reclama que tá pago e se peita pago de novo Se ter fuga na rota que tava na bota, bebê, ô imagine você Pode ligar que eu não vou atender só se for, pra madra tu se fuder Quer vir na bota, popa, quero ver pegar, que eu vou tuxar pro bailão Cada acelerada que dá, fiz acelerar, de ontar o coração Pra chegar quebrando tudo, jogando um pouco sujo, sem jeito de ouro, pum Já veio ninguém, hum, MD bateu no bruxo, moço, mais um dia moça Se moscar com o bonde a pau na concha, o black tem conteúdo, limite absurdo Patrocino lindo, voz de viagem de bolsa, só pra refrescar, cê tá com o mestre Hermeside, proceder de hobby, um tal de sede PSG, com a marcada de ordem é KAMG Alto desempenho no jet SP, que nóis não quer se crescer e sem se desenvolver O que nóis já sofreu, nóis vem pra devolver Do novo milênio 21 se passou, olha bem pra quem tá no toque do robô Sei que você pense se dá em robô, sei que você pense se é infrato Mas nós trabalha, conquista e não espera chegar Radiando, só progresso sempre, qualquer lugar Finalidade é vencer, não tô pra esperar Caminhando, cantando, seguindo o ar L de la coste e de lagosta, ela gosta muito e vem de boca Lande na estrada, muito louca Leva suas amigas e pouca roupa, pra igual Noronha Perto de SP, nós tira onda Olha as horas desse meu buluva, chanel vem de bolsa Se ela joga bunda, é game ova Na que faz o zit pras patroa, elas mostram a popa Não tem tempo, um em pesa da outra Lembrou, aqui o globo rodou De tanto ela dá bota, a mesma bota te pisou Passou, curte debochador, perfume exalador De tanto olhar pro lado, tá de toche e colou Jet terapia na bancada, os cria matilha de lobo Não atende bom, dos ironia, tenta derrubar Mas quando cê me vê, sua cara vai no chão Não sobe, não cai o passo que hoje vai ser no sapato A confraternização dos mais drags, chavos E as gatona de salto alto, vem rebolando O rabo não reclama que tá pago, esse peito apago de novo Não sobe, não cai o passo que hoje vai ser no sapato A confraternização dos drags, mais chavos E as gatona de salto alto, vem rebolando O rabo não reclama que tá pago, esse peito apago de novo É que é o passo É que é o passo O rabo não reclama que tá pago, esse peito apago de novo